Quase duas horas, eu ainda não comi nada, não acorda de tarde, então eu não tomei café nem nada. Então o meu almoço vai ser isso, ó, três chatinhas de pão de forma, com frango, patê de frango, com melésia, ervilha e suco, suco zero açúcar de uva. Gente, vamos ver amanhã como é que vai estar o meu peso. Mais tarde eu mostro o que eu comi durante o resto do dia. Bom dia, meu pessoalzinho. Aqui, gente, a fome agora abertou. Vou comer uns pedacinhos de copo. Copo natural. Aqui, gente, aqui, ó, hoje a minha única refeição hoje foi aquele sanduíche de frango na hora do almoço. Aí agora eu vou comer os dois pastéis de frango. Meu filho vai comer um de queijo. Foi isso a minha refeição de hoje. Vamos ver amanhã e depois eu vou me pesar na quinta-feira.